Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. O INSS decidiu que a prova de vida de aposentados e pensionistas seguirá suspensa até o fim de outubro. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida de suspensão da prova de vida foi adotada em março deste ano para evitar contaminações por Covid-19. Por causa da pandemia, o prazo, que acabaria no próximo dia 30, foi prorrogado até 31 de outubro. A exigência da prova de vida é prevista em lei e determina que todos os anos, no mês de aniversário, beneficiários do INSS comprovem que estão vivos para evitar fraudes e pagamento indevido dos benefícios. O governo reforça que a suspensão da prova de vida não vai prejudicar o pagamento dos benefícios aos aposentados, pensionistas e anistiados. Foram entregues hoje as obras de restauração do Anel Viário de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, em Goiás, dois meses antes da data prevista. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve na inauguração e comentou os benefícios das melhorias para quem passa por lá. Olha como está ficando, por exemplo, a restauração desse anel viário, como melhorou a situação do pavimento, da sinalização, tapes de aceleração, desaceleração, barreiras de concreto para proteção de motoristas. No final das contas, nós estamos falando de segurança. Nós vamos melhorar o serviço prestado ao cidadão, diminuir o tempo de viagem, reduzir o número de acidentes. O ministro anunciou ainda que o governo federal estuda novas concessões à iniciativa privada das BR-060, 364 e 452. Um dos objetivos, segundo o ministro, é melhorar o escoamento da produção agrícola na região. Tarcísio também comentou as novas obras de infraestrutura previstas para o estado de Goiás. No início do ano que vem, a gente vai retomar as obras do anel, do contorno de Jataí. Vamos fazer a ponte sobre o Rio Claro. Estamos iniciando, e há pouco tempo atrás demos a ordem de serviço, a ponte do Araguaia. E ano que vem vai ser o ano de retomar a pavimentação da 080. Então a gente vai trabalhando na provisão da infraestrutura, inserindo Goiás na infraestrutura nacional, que é um estado importante, é um estado rico, é um estado onde a mineração está crescendo, onde o agro é muito importante e vai crescer ainda mais. E o que falta é ser eficiente da porteira para fora, porque da porteira para dentro, os nossos bravos soldados do campo já são extremamente eficientes. Para quem gosta de turismo ecológico, o Brasil tem uma lista de atrações culturais e naturais. A rede Trilhas, criada pelo governo federal, facilita o acesso a todos esses destinos espalhados pelo país, gerando emprego e renda para quem vive nessas regiões. A trilha da Pedra Redonda é uma das atrações turísticas mais procuradas do distrito de Monte Verde, em Minas Gerais. O ar puro das montanhas e a natureza exuberante são um convite para a integração do turista com o meio ambiente. O caminho faz parte da rede Trilhas, criada para reconhecer, proteger e incentivar o turismo. São importantes as aparelhas de recriação e de qualidade de vida, com grande potencial turístico e esportivo. A partir de agora, novos trajetos nacionais e regionais poderão fazer parte da rede Trilhas. Para isso, entidades e órgãos públicos, organizações da sociedade civil ou entes privados, deverão apresentar suas propostas para o Ministério do Meio Ambiente. Essas trilhas conectam diversas unidades de conservação, permitindo que os brasileiros conheçam essas belezas naturais, pratiquem esportes ao ar livre e também geram consciência ambiental, educação ambiental, emprego e renda. Já são 3.500 quilômetros sinalizados, com aproximadamente 74 trilhas nacionais e regionais. E o objetivo é alcançar 10.500 quilômetros em aproximadamente 5 anos. Além de promover, interligar e proteger os biomas de norte a sul do país, a rede Trilhas traz mais segurança para os turistas e usuários dos trajetos de longo curso. Nesse caminho do mercado já vai ter hospedagem, já vai ter alimentação, para poder essas pessoas estarem fazendo as trilhas com toda a segurança. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto